Quer comprar jogos da Steam mais barato? Acesse o link que está na descrição. Compre jogos da Steam originais pelo preço muito melhor do que a própria Steam. Compre este super pacote por apenas R$ 50,00. Mad Max, Digit 3, Complete Nation, Lord of the Falling e The Witcher 2, Assassin of King. Quando você realizar sua compra, vá no link do Mercado Livre, venha na sua conta, vá em compras, compras, contatar o vendedor, envie para ele Rui Nobre e ganhe mais um jogo totalmente gratuito. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Douglas mais uma vez. E hoje pessoal, estamos volto aqui com a nossa série Zerando GTA San Andreas, no episódio de número 25, Sepulturas. Pessoal, eu queria pedir desculpa para vocês pelo outro vídeo que eu postei desse mesmo episódio. Eu estou regravando e repostando esse episódio. Beleza? Porque aquele vídeo ficou uma porcaria, mano. Teve vários erros, mano, que só vim depois que eu postei. E eu pensei que eu não tinha mais um backup da outra missão, sabe? Porque sempre que eu faço a missão, por exemplo, a anterior foi a Doberman. E eu pensei que eu não tinha, realmente eu não tinha. Eu tinha um backup da missão Importações Cisentas. Eu refiz a missão Doberman e salvei e agora estou gravando aqui... Eita, pô, bati o microfone, desculpa aí. E agora estou gravando aqui para vocês essa missão a Sepulturas e vou repostar. Aquele outro vídeo ficou tão estranho também, porque a voz do jogo ficou... A voz do jogo, de novo, eu falei essa merda. O som do jogo ficou mais alto que a minha voz, mano. E eu não consegui ouvir nada do que eu estava falando. E eu, para mim, a graça do jogo é eu falando minhas merdas e as carai todas, né? E é isso aí, pessoal. Vamos lá para o vídeo. Vamos precisar de uns cabinhos aqui, né? Vem, então vamos me chamar aqui. Vem. Vem. Está vindo já? Está na gangue? Sei lá se está... Vou apertar aqui não. Esse aqui está. É, eu também está. Vamos embora, meu filho. Entra na caranga aí. Vamos embora. Bora, gordo. O carro está rogando tanto pneu que merda é aquela dali. Ah, então tem para chegar lá também, mano? Vamos chegar lá rapidão. Você deve estar vendo aí, mano, que eu falei no outro vídeo, mas eu vou falar de novo, né? Que a imagem deve estar mais bonita, né? Eu agora estou... Botei a resolução em Full HD, né? 1920 por... Não. É mil e oito... 1920 por 1080. É isso mesmo. Resolução... Resolução em Full HD. E... Botei as paradas todas lá que deu para botar. Dizem que ficasse com uma qualidade boa para eu poder gravar para vocês aí. Né? Que eu troquei de placa de vídeo, que eu falei anteriormente lá, né? Agora eu estou com o GTX 50. Agora dá para gravar as paradinhas todas aqui. Que demais! Que isso? Ih, o carro está aí. Olha a bolinha dele balançando. Olha aí o cara ali com a bolinha balançando. Pachona 38! Não está chegando lá naquela caralho do cemitério. No cemitério lá, né? 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 Switch. E seus homens? Hum... Vou pegar o caba lá. Vou pegar uma supermer tranca aqui. Peguei você. Golvão, me siga aqui. Morre, seu filho do caralho. Olha os caba todos aí, correndo. Olha o cara lá. Vou pegar os outros lados e vou pegar ele agora. Vamos lá. Ele morre, não é? Morra, carai. Tem que matar o resto da gangue dele aí. Entrar no carro do switch. Poxa, cadê? Está trancado. Ah, tem que esperar ela entrar primeiro. Não, o engraçado é que a porta do passageiro é que está aberta. A porta do motor está trancada. Tomar no cu! Fica aí vocês. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio que estão passando. Beleza. Vamos levar. Eita porra! Olha o bicho voando. O bicho está vindo atrás. Não está não. A viatura está colada aí. Não, a viatura aí, ó. Sai do meio, sua polícia. Vamos passar direto aqui. Vamos virar no treteu aqui. No treteu. O que? Olha o ventre em trevada. Olha o ventre em trevada. Olha o ventre em trevada. Agora eu retei sua coluna. Agora eu vou cerrando direito. Eita o motoquinha aí. Olha o motoquinha aparecendo, rapaz. Olha o ventre em trevada. Eita porra! Puta vida! GTA e superando as leis da física, né? GTA não tem lei de física, não. Não, eu vou ficar frio. Eu morro na porra do nordeste, maluco. Quer que eu fique frio? Tá doido, é? É isso aí, pessoal. Peço que você gostar desse vídeo. Dê o like no vídeo e se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Sim! E eu tô fazendo sorteio, pessoal, aí. De 10 jogos da Steam, beleza? Vou deixar o link na... O primeiro link na descrição aí vai ser o link do sorteio, beleza? Se você quer ganhar um dos jogos, beleza? Vão ser assim. Vão ser 10 jogos para 10 vencedores, beleza? Se você quer concorrer a um dos jogos aí, vai no link na descrição, mano. É facinho, é rapidinho. Só duas coisas que você tem que fazer e você já vai estar concorrendo. Beleza? E é isso aí, pessoal. Valeu!